Uauhau Ei, seu peraí, tem uma aguace, tá tocando na Marconi aí, porra Marconi tá como, hein? Cheio de puta nessa porra Caralho, porra, caralho, porra, caralho, porra Filha da puta, caralho, porra É o novo aquecimento É o DJ Macaulay, tá bom? Balançando os pegos Balançando os telhados que se foda a porra Oi, o Macaulay tá agressivo Ele vai falar pra tu O Gugina tá agressivo Ele vai falar pra tu Vai colocar na tua chota E depois vai colocar no cu Vai colocar na tua chota E depois vai colocar no cu Vai colocar na tua chota Oi, o Macaulay tá agressivo Ele vai falar pra tu O Gugugina tá agressivo Ele vai falar pra tu Vai colocar na tua chota E depois vai colocar no cu Vai colocar na tua chota E depois vai colocar no fã Rob te molda da casa sua amiga piranha Toma piroca lá dentro Desce de molda da casa sua amiga piranha Toma piroca lá dentro Toma piroca lá dentro Toma piroca lá dentro Rob te molda da casa sua amiga piranha Toma piroca lá dentro Desce de molda da casa sua amiga piranha Toma piroca lá dentro Rob te molda da casa sua amiga piranha Toma piroca lá dentro Toma piroca lá, toma piroca lá, toma toma piroca lá dentro Pica no pica no pau sem massagem, rebola no pau sem massagem Hoje o bailão é tudo desse jeito, sem carinho, sem amor e sem sentimento Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro é tudo lá dentro Hoje o bailão é tudo desse jeito, sem carinho, sem amor e sem sentimento Toma lá dentro, lá dentro, lá dentro é tudo lá dentro Lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro é tudo lá dentro É o DJ Macau, olha aí, tá bom? Balançar os pecos, balançar os telhado que se foda a porra Puta que pariu, puta que pariu DJ Guina passou e tu nem viu Fala com o trem, fala DJ Guina passou e tu nem viu Ai! Fala com o trem, fala com o trem E aí Fala com o trem, fala com o trem